Olá, xalão de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miquelas Castrezzi e nós estamos aqui liberando mais uma palavra profética e hoje falando sobre a oferta profética, o mês que nós estamos entrando, o mês bíblico, o mês de Sivan a palavra profética para esse mês é esta você caminhará seguro com o Eterno, passará por cima das águas dos mares refletirá a aliança com o Todo-Poderoso e com comunhão e santificação viverá o melhor de Deus, haverá fartura, bonança, suprimento e prosperidade nós estamos vivendo um tempo profético, onde o Pai está liberando sobre nós as bênçãos que ele já designou para o povo dele e nós como Israel espiritual de Deus, nós temos direito a viver os segredos espirituais que existem escondidos em cada mês, em cada ciclo, em cada tempo, nós estamos vivendo aquilo que é cíclico do Senhor e esse mês a oferta profética e as doze pedras está relacionado à tribo de Zebulon o mês de maio de 2018, correspondente nesse tempo ao mês de Sivan, o mês bíblico diz sobre soldados preparados, soldados desbravadores dos mares Sivan, o mês de Sivan, o mês bíblico de Sivan tem como característica a palavra de prosseguir firmes no Senhor Jesus Sivan, relacionado à tribo de Zebulon traz uma menção, uma relação com a pedra de esmeralda a pedra de esmeralda, a pedra que é verde, ou verde clara, ou verde escura nós estamos vivendo este movimento espiritual e eu quero dizer aqui um pouco a respeito exatamente desse segredo cada mês desse ano, nós estamos fazendo uma oferta profética em cima da revelação espiritual de cada patriarca e de cada tribo e de cada pedra profética e este mês de maio, nós estaremos falando sobre o mês de Sivan a tribo de Zebulon e a pedra de esmeralda vamos falar um pouquinho sobre a pedra de esmeralda a pedra de esmeralda é uma pedra de cor verde clara e verde escura sem nenhuma outra mistura a cor verde na simbologia bíblica significa fartura, bonança, suprimento, prosperidade segundo Gênesis capítulo 1, verso 30 capítulo 9, verso 3 ou Salmos capítulo 23, verso 2 capítulo 52, verso 8 isso nos mostra que não nos misturamos com as coisas do mundo não nos contaminamos com o pecado mantemos a nossa vida em comunhão e santificação e assim desfrutaremos o melhor de Deus Ele, o Senhor, nos fará prosperar financeiramente, espiritualmente, fisicamente se guardarmos a sua palavra sem nenhuma mistura do mundo Ele, o Pai, segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus conforme a palavra nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 19 Satanás desfrutou de uma glória imensurável de Deus pois o ouro também fazia parte do seu adorno porém, ele se abdicou disso se rebelando e deixando o orgulho penetrar no coração Outra característica do Mesos Sivan é a relação com a tribo de Zebulon e essa tribo diz sobre o mar, sobre os desbravadores dos mares sobre sermos soldados preparados Elon e Jaleel foram seus filhos e chefes de três famílias tribais durante o segundo ano do Êxodo A tribo de Zebulon contava com 57.400 homens capazes de pegarem armas segundo o capítulo 1 de Números, verso 31 As suas façanhas foram dignas de nota No cântico de Débora, a tribo foi especialmente citada como tendo oferecido suas vidas para morrer na região de Merom segundo Juízes, capítulo 5, verso 18 E louvados porque de Zebulon vieram os comandantes do exército para a luta Juízes, capítulo 5, verso 14 Soldados leais e preparados Bons aliados Fidelidade e preparação se encontra na tribo de Zebulon Dentre os espiões enviados por Moisés para avistarem a terra de Canaã Gadiel, filho de Sod representou Zebulon Segundo Números, capítulo 13, verso 10 Aliaram-se à espada da justiça de Davi Segundo Deuteronômio 33, verso 19 Chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia Zebulon, segundo Gênesis, capítulo 30, verso 20 É o décimo filho de Jacó Veja o que disse Jacó a respeito de Zebulon em Gênesis, capítulo 49, verso 13 Zebulon habitará nos portos dos mares E será como porto dos navios E o seu termo será para Sidon Como Isaías profetizou em capítulo 9, verso 1 A tribo de Zebulon comandava o caminho do mar Ocupando assim a abundância dos mares E os tesouros escondidos da areia Segundo Deuteronômio, capítulo 33, verso 19 O novo dicionário da Bíblia De 1995, na página 1175 Se refere à terra de Zebulon Como sendo uma terra frutífera Segundo 1 Crônicas, capítulo 12, verso 40 E além disso, disse de Zebulon Que a tribo detinha uma altíssima reputação De patriotismo em Israel Segundo 1 Crônicas, capítulo 12, verso 33 A tribo de Zebulon desempeou um papel importante Na guerra da libertação liderada por Baraque e Débora Contra os opressores Jabim e Razor Segundo Juízes, capítulo 4, de verso 6 a 10 E capítulo 5, de verso 14 a 18 Foi também a tribo de Zebulon Importante na guerra liderada por Gideão Contra os medianitas, Juízes, capítulo 6, verso 35 Zebulon representa aqueles que têm Cristo Como seu porto seguro Porto dos mares Simbolizava a palavra de Deus Pois dependendo do contexto Águas dos mares Na simbologia bíblica Representa a palavra de Deus Estaríamos seguros somente Se habitarmos no porto seguro Que é Cristo E é com esta palavra Que eu desafio você A fazer uma oferta de ouro Em cima da tribo de Zebulon Em cima do mês de Sivan Você tem a oportunidade O desafio De atrair as bênçãos desse mês Atrair todas as bênçãos Que foi liberada para Zebulon Fazendo uma oferta profética Nesse período do mês de Sivan Que vai entre maio e junho Do ano de 2018 Que você tenha a revelação do Pai Para cumprir aquilo que Ele tem no chamado E que você possa atrair poderosamente A manifestação do Pai Em nome de Yeshua Hamashi Que o Senhor te guarde e te abençoe E que a unção do Eterno Seja sobre tua vida em nome de Jesus Se não esqueça Visita agora mesmo O nosso site oficial evangelhodepoder.com.br Deus te abençoe Eu sou o apóstolo Miquelias Castrezze E quero aqui liberar uma palavra De poder sobre tua vida Deus te abençoe E xalão de Cristo pra você Música 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 Música